O OpenStack é o novo desafio da Red Hat. Como está o nível de adoção do OpenStack e qual é hoje o maior desafio para que uma área de TI possa de fato apostar no OpenStack? Obrigado, Ana. Bom, é o seguinte, o OpenStack é a nossa infraestrutura como serviço, IAS. Na verdade, isso é um passo para você chegar até o que a gente considera um destino normal entre todas as empresas TI, que é a cloud híbrida. É onde você tem uma infraestrutura de cloud interna e uma infraestrutura de cloud pública onde você vai estar balanceando cargas entre a tua TI interna, a tua cloud interna e a tua cloud pública. O OpenStack é o que implementa a cloud privada. Para você chegar na implementação de cloud privada, existe um caminho mais natural. Começa pela virtualização. Quase todo mundo usa virtualização hoje em dia. O mais comum de você estar começando a pensar em automatização é começando a virtualização. O mais natural é você começar a colocar uma ferramenta de orquestração antes de você começar a implementar a cloud. Então, existem várias ferramentas de orquestração no mercado. A gente está conversando aqui no evento sobre o CloudForms, que é uma das ofertas que a gente tem. E a partir dessa ferramenta de orquestração, aí sim, você vai começar a dividir a tua infraestrutura entre virtualização e cargas de cloud. E aí, num terceiro momento, uma cloud pública. E aí sim, você implementa o que a gente está chamando de cloud híbrida. Ter uma infraestrutura de virtualização tradicional, cloud privada e cloud pública, tudo em harmonia, trabalhando de uma forma híbrida. Então, na verdade, o OpenStack, a gente enxerga, na verdade, como um meio de você finalmente chegar lá. O Brasil está atrasado na adoção do OpenStack? Absolutamente não. A gente lançou o OpenStack, a versão 5, que a gente considera a versão mais madura até agora, junto com todo o resto do mundo. A adoção de OpenStack está sendo paulatina da mesma forma como no resto do mundo. Obviamente, existem alguns aliadopters, como o próprio CERN, que utiliza o OpenStack, em 60 mil cores, que realmente é um feito bastante ousado que eles estão colocando. Eles são aliadopters mesmo dessa tecnologia. Mas a tecnologia ficou madura agora. Então, a gente vê agora que é um momento adequado de começar a estudar o OpenStack, começar a pensar em cloud privada, para aí depois pensar na cloud híbrida. Uma das reivindicações dos CIOs com relação à nuvem é exatamente a interoperabilidade. É você ter a sua aplicação que está numa nuvem, poder falar com outra que está em outra nuvem, e isso parece uma coisa que não acontece hoje em dia. O OpenStack pode facilitar essa interoperabilidade? O OpenStack, na verdade, ele veio exatamente para isso. Um dos entraves que a gente estava vendo de adoção de nuvem era exatamente o medo do loquinho, o medo de ficar preso num fabricante. Com esse medo aflorado, todos os fabricantes começaram a se unir. Hoje em dia, temos 405 empresas fazendo parte do consórcio de OpenStack. Existem oito que são Platinum, obviamente o Redcat é um deles, a gente é o maior contribuidor das últimas três versões de OpenStack. Existem as versões, ainda tem as empresas contribuidoras Gold e as Corporate. Somando todas, somos 405 empresas. Cada uma delas interessadas que os seus equipamentos, os seus protocolos, os seus softwares funcionem da maneira mais intercambiável possível, seja compatível com o OpenStack. Então, o OpenStack é uma reunião de empresas, todas preocupadas, que seja o mais aberto possível para que ninguém fique por fora disso. A questão que preocupa é o seguinte, a Red Hat quer desfazer um pouco a imagem dela de estar associada ao Linux, de estar associada a uma plataforma gratuita. O OpenStack, ele é open, mas não é gratuito? Na verdade, nunca fomos gratuitos, tá? A gente sempre foi open, toda a tecnologia é baseada em open source, esse é o nosso DNA. Mesmo empresas que a gente compra com códigos fechados, nós abrimos e abrimos para a comunidade, mas a gente agrega muito valor. Qualquer software que a gente pega do mercado, existe uma fase de produtização, transformamos no produto. Estabilização, existe uma quantidade enorme de engenheiros de qualidade que transformam esse produto num produto estável e pronto para a corporação. E, finalmente, a gente faz certificações de hardware e software, onde todos os nossos produtos são homologados com outros fabricantes. Isso tudo custa dinheiro, obviamente, existe em tempo, existe muita gente envolvida para isso. O que a gente vende é um modelo de subscrição. Você paga mensalmente para você ter suporte e ter acesso a esse binário que é homologado e testado e é um binário estável. O OpenStack não é diferente. É uma versão corporate, diferente da versão comunidade, que chama-se RDO, no caso da nossa versão comunidade. A versão enterprise é o Red Hat Enterprise Linux OpenStack Plataform. Esse sim é uma versão preparada para a corporação. A TI mudou, o CIO está mudando. O fornecedor de TI também precisa mudar? Sem dúvida nenhuma. Isso também você começa a ver a adoção de Open Source por todas as empresas. Até as mais tradicionais, as mais proprietárias, começaram a abrir um pouco mais a cabeça e entender que o modelo de Open Source é o futuro de TI. Você efetivamente começa a escutar o mercado, as demandas de mercado, o que interessam para os clientes finais. A abertura de protocolos, a abertura de interoperabilidade. Você tem toda a abertura para você conseguir pegar e implementar a sua solução sem ter medo de ficar preso em determinado fornecedor. Hoje em dia, todos os nossos clientes têm medo de ficar preso em um fornecedor. A procura de Open Standards e Barra Open Source é muito grande exatamente por isso. E todos os fornecedores de TI estão se adequando. Nesse cenário, a disputa não é na plataforma, não é no uso do padrão. É sim na oferta de serviço. É, não só, mas também. Cada um dos fornecedores de Open Stack, eles empacotam o produto de uma forma um pouco diferente. Quando você produtiza um produto Open Source, você pega um monte de projetos e transforma esse monte de projetos em um produto. Cada fornecedor transformou um pouquinho diferente. Lógico, todos os módulos são os mesmos, as interoperabilidades são as mesmas, mas facilidades de instalação e algumas outras características do produto são diferentes. Então, o produto sim tem diferenças, mas a diferença principal é você ter uma empresa de grande porte por trás que consiga dar suporte a essas. E lógico, o Red Hat tem uma grande vantagem por ser o maior fornecedor de código do Open Stack até agora. Mas eu vou insistir, porque é uma questão que os CIOs pedem muito. O Open Stack vai falar, as soluções de Open Stack vão falar umas com as outras, sejam quais sejam os fornecedores. Sem dúvida, o Open Stack fala com o Open Stack.